Ministério do Tempo é a nova série de RTP. Vamos começar por conhecer os agentes deste misterioso ministério. Lisboa, 1531. Um suposto ladrão de relíquias que vai ser enforcado. Na verdade é recortado. Coimbra, 1894. Amélia, a primeira mulher portuguesa a frequentar a universidade. É recortada. 2016, Tiago Silva, um paramédico do INEM que sofreu alguns problemas pessoais e então é conhecido como um bombista suicida na sua profissão. Ele chega a um incêndio e o chefe diz-lhe, ah isto eram só umas inalações de fumo, coisa pouca. E ele pergunta, mas não há pessoas lá dentro? O chefe diz, aonde? Sim, o chefe diz, aonde? Muito preocupado, entra, não quer saber das ordens, acaba de desmaiar, vai para o hospital. É suspenso, porquê? Porque é acusado de pôr em causa os outros colegas. Vai para casa e aparecem dois agentes do tal ministério que o levam com eles, mas ele nunca perguntou para onde é que ia, só quando chega à porta, é que pergunta. Eles explicam-lhe que ali há portas que dão acesso a várias épocas importantes na história de Portugal e que o objetivo dos agentes é ir a essas diferentes épocas corrigir as falhas que possam alterar o destino da história. O problema aqui é que há dois espanhóis à solta em Lisboa. O que é que eles estão à procura? Eles vieram de 1300 e picos e estão à procura de livros sobre a Batalha de Algebarrota porque querem mudar aquilo tudo, querem ganhar, claro. Então os agentes têm de voltar a essa época para corrigir tudo. Nisto, lá no ministério, este Tiago Silva, coitado, perdiu a namorada há três anos e então não consegue evitar não entrar nas portas que dão acesso ao passado dos dois. Vai até onde? 2004. Nisto, está lá num café, ela está lá com o ele antigo, estão a ver, e pede um café. Quando vai para pagar, quanto é que lhe pedem? Um euro e meio. Um euro e meio em 2004. Portanto, Tiago, bora lá. Bora lá para 2017 porque aqui o café é mais barato.